11 horas e 59 minutos, estou recuperada já, a gente está com uma fome danada, por isso que a gente apressou aqui para fazer Ed. Olha gente, vamos lá, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, a gente vai trazer mais uma paralisação dos professores municipais. Teve uma assembleia de professores que reuniu cerca de 5 mil pessoas em frente à prefeitura de Manaus e definiu uma outra paralisação para os dias 27 e 28 deste mês para reivindicar repasse do Fundeb. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Alisson Mota. Alisson. Muito bom dia, Márcia Lasmar, mais uma vez voltando a falar da manifestação dos professores da rede municipal de ensino que hoje acontece aqui no bairro do Santo Antônio, na zona oeste de Manaus, bem em frente à Câmara Municipal de Manaus. Cerca de 250 manifestantes já estão por aqui, alguns ainda não chegaram por conta da chuva dessa manhã. A polícia militar também está presente, o Manaus Trans está aqui no entorno do local controlando o trânsito na área. E olha só, Márcia Lasmar, a manifestação de hoje tem três pontos principais. O primeiro deles é que os professores pedem a saída da secretária Cátia Serafina, que está à frente da Secretaria Municipal de Educação aqui da capital. O outro ponto é que eles querem que o Legislativo tome alguma providência sobre os constantes ataques que a categoria vem sofrendo por parte da Prefeitura. E por fim, eles pedem que seja aberta uma CPI para investigar a aplicação dos fundos destinados para a educação. Daqui a pouquinho, alguns dos manifestantes devem se reunir com o presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Wilker Barreto, para discutir todas essas questões. Maiores informações você acompanha às 6h20 no Jornal em Tempo. Alisson Mota, para o Agora. Obrigada, Alisson Mota, trazendo aí a reivindicação dos professores. Nesse período em que o prefeito anunciou aí algumas reposições salariais, né? Disse também que pagaria alguns, é, uma progressão salarial. A gente não entende muito bem o que é que está acontecendo. O diretor está me informando agora, uma última notícia. Diz, diretor. Olha, ele está dizendo agora para mim, ele está dizendo para mim agora aqui que encontraram o bebê, onde o bebê estava. Aí, já está confirmado, já posso dizer. Olha, então, durante a gente, quando a gente estava aqui falando da Ana Beatriz, esse bebê de 5 meses, que desapareceu na última sexta-feira, um telespectador ligou para a gente, a gente não disse para não atrapalhar as investigações, porque a doutora Juliana Tuma estava em campo para poder identificar a localização da criança, e um telespectador ligou para a gente dizendo que sabia o paradeiro da criança. E nós, nós já tínhamos essa informação quando a gente noticiou aqui, mas a gente não pôde dizer, porque a delegada Juliana Tuma e a equipe da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente estavam se dirigindo até o endereço fornecido pelo telespectador. E realmente está confirmado que a criança telespectador de ser a Ana Beatriz, realmente é a Ana Beatriz, e a delegada Juliana Tuma encontrou o bebê desaparecido desde a última sexta-feira. Que boa notícia que a gente recebe aqui no nosso programa da comunidade. Graças a Deus, o bebê estava bem? O bebê estava bem, diretor? O bebê está bem, estava alimentado, estava muito bem, tá? Pode falar, diretor, que eu estou ouvindo você. Olha, o diretor está dizendo aqui que a criança já estava há dois meses com essa senhora, a criança estava num quarto bem tratado, o quarto estava mobiliado, ou seja, já estava sendo bem tratada, a criança estava sendo bem tratada. E, gente, olha, é importante a gente dizer aqui uma coisa, tá? A mãe, a mãe suspeita-se que a mãe seja alcoólatra, provavelmente a mãe entregou essa criança para essa mulher, para que essa mulher tomasse conta dessa criança. Nesse momento eu tenho certeza absoluta que a doutora Juliana Tuma, junto com toda a equipe, deve estar num conflito que a criança estava bem tratada, estava já num quartinho, sendo cuidada, e já estava há pelo menos aí dois meses com essa mulher. Então essa informação também não está procedendo que ela desapareceu na última sexta, né? Tudo isso vai ser apurado. Tudo isso vai ser apurado junto com a mãe e junto com a senhora que encontrou. O que o diretor está me trazendo aqui, as informações de última hora, e que segundo a assessoria da Polícia Civil, né, que junto com a delegada lá está investigando, junto com a doutora Juliana Tuma está investigando o desaparecimento da criança, a assessoria da Polícia Civil está nos informando que a senhora que estava com essa criança viu que a mãe não estava tratando muito bem, porque a mãe ficava em bares, ficava bebendo, ainda não se sabe se a mãe é doente, se ela tem alcoolismo, se ela é alcoólica ou não, e aí essa senhora pegou essa criança para tomar conta dessa criança, e tomou conta realmente nesses dois meses. A criança estava bem, bem cuidada, estava com um quartinho na casa dessa senhora, que a senhora estava alimentando essa criança, cuidando da saúde da criança, e ela justamente pegou essa criança para cuidar, porque a mãe vivia em bares bebendo. E a gente sabe que o procedimento para uma suposta adoção não é esse, a gente sabe que tem uma fila de espera no Juizado da Infância e da Juventude, mas a polícia vai apurar realmente se essas informações procedem, mas o melhor de toda essa notícia, o melhor de toda essa notícia, é que a Ana Beatriz está bem, melhor de toda essa notícia, Ana Beatriz está bem e estava bem cuidada, essa que é a notícia. Agora, obviamente, que vai ser investigada a responsabilidade, se a mãe realmente concordou em entregar a criança para os cuidados dessa senhora ou não, tudo isso agora vai ficar ao encargo da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. O que importa é que a Ana Beatriz está bem e estava bem cuidada. Essa é a boa notícia que a gente traz aqui no nosso programa da comunidade. Palmas, por favor, para a Delegada Juliana Tuma. Palmas para todo mundo que acompanhou essas investigações e, graças a Deus, encontrou a criança bem. E, claro, ao telespectador que também entrou em contato com o programa da comunidade e nos informou o paradeiro dessa criança. E a nossa equipe aqui, a produção, o Jefe, a sua menina aqui, o Juventus, o Ivan Nascimento, mantiveram contato com a Delegada e informaram as informações que nós estávamos recebendo. Toda a equipe de jornalismo aqui, a nossa produção, a Nilza, o João, a Karina, todo mundo aqui com os esforços redobrados para comunicar à Delegada, a doutora Juliana Tuma, e fazer com que essa criança fosse achada o mais rápido possível. Parabéns a todos vocês que se mobilizaram aqui. Todos estavam mobilizados aqui para poder dar essa informação para a doutora Juliana Tuma. Muito obrigada, principalmente aqui ao telespectador, que ligou para a gente, teve a coragem de dizer, a coragem de conversar com a nossa equipe, e a nossa equipe prontamente de posse dessa informação, repassou essa informação, comunicou essa informação para a doutora Juliana Tuma, para a equipe dela, e, graças a Deus, a criança está bem. Boa notícia e é para isso que o nosso programa serve, né? O pessoal fica vendo a gente fazendo muita coisa aqui, trazendo informação de polícia, a gente traz muita notícia chata, notícia ruim, que realmente acontece, mas, nesses momentos, a gente fica feliz por estar nesse ofício. 12 horas e 7 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa, vem cá que tem outra notícia boa aqui na tela do programa. Tira essa sirene, rapaz. Que sirene o quê, Ricardo? Tem destaque aqui no nosso programa, mas é destaque de dica. Vem cá comigo, vem. Olha só, gente, a gente que é mulher sabe que tem que se prevenir contra a osteoporose. Você que tem do outro lado sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos, provoca dores e deformações na coluna, e é uma das principais causas de fraturas. Por isso, você não pode tomar qualquer cálcio, não. Para prevenir a osteoporose, tome calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tinha muitas dores na coluna, na lombar, e quando eu fui ao médico, ele disse que eu estava com osteoporose. Comecei a tomar calcitrã. Hoje estou bem disposta, não sinto mais dor nenhuma, até voltei para a academia. Calcitrã é maravilhoso, funciona mesmo. Viu aí? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome calcitrã MDK. É esse aqui, olha. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã. Tome calcitrã. O cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmaben. Agora, se oferecerem outro produto, não aceite, diga não. Troque de farmácia, mas não troque calcitrã por outro cálcio. Olha, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, 12 horas e 8 minutinhos. E estamos aqui para trazer informações para você e principalmente aqui dizer que... Deixa para lá, né? A pessoa fica aqui conversando com o diretor na hora do intervalo aqui, né? Olha, gente, vamos para uma notícia boa, viu? Principalmente uma notícia melhor ainda para o pessoal do Instituto Médico Legal, pessoal da perícia técnica, pessoal que trabalha com o Instituto de Identificação, todos os profissionais que trabalham sempre com muita dificuldade. A gente vai trazer agora que começou a funcionar o novo prédio do Departamento Técnico-Científico da Polícia Civil na Cidade Nova. 2 milhões de reais foram investidos e é o que a gente acompanha agora. Solta para mim. Foram mais de 2 milhões de reais em investimentos. A Polícia Técnico-Científica do Amazonas recebeu novos computadores e materiais específicos para os trabalhos de perícia criminal. De acordo com informações do Departamento de Polícia Técnico-Científica, hoje o Amazonas possui 192 peritos criminais, mas seriam necessários pelo menos 500 peritos para o melhor funcionamento dos trabalhos. O secretário de Segurança Pública do Estado diz que um concurso público agora seria de responsabilidade do novo governador do Amazonas. Nós estamos com esse quadro deficitário, estamos necessitando de concurso público, mas eu não poderia lhe informar agora, nesse momento, que é um momento de transição, quais serão os planos do novo governo com relação ao concurso público. Anualmente são emitidos aqui cerca de 76 mil laudos e realizados 280 mil exames para esclarecer os mais diversos tipos de crimes, especialmente homicídios, que são a maior demanda. Por meio desse trabalho é possível comprovar a culpa ou inocência dos réus, mas os peritos ainda tentam driblar dificuldades. Nós também precisamos de mais valorização salarial, porque todos do sistema de segurança pública foram valorizados e a perícia está pendente ainda dessa ação. Mas hoje a gente encerra um ciclo com a entrega de um prédio com estrutura humanizada, um prédio onde a gente vai poder colocar os peritos num local, num ambiente com salubridade. Olha só, gente, 12 horas e 11 minutos. É muito importante que a gente receba essa notícia, principalmente que a gente veja aí mais essa inauguração para poder ajudar nas investigações dos crimes. É para isso que serve, né? A polícia técnico-científica serve para isso, para poder descobrir aí quais são essas provas que normalmente a delegacia colhe, o delegado e o investigador colhe no ato do crime que foi cometido e ajuda aí nessa identificação. Se teve sangue, se não teve. De repente você vê um ambiente, você olha assim aquelas coisas de filme, né? Ah, aqui não tem nada. É quando vai ver ali, tem respingo de sangue. E isso aí ajuda muito nas investigações e nas descobertas aí de autoria e os crimes cometidos. Então, mais uma vez, a gente espera que comece a funcionar aí o mais rápido possível para poder ajudar a polícia e as investigações. 12 horas e 11 minutos. A gente volta agora e vai trazer... A gente vai trazer informações agora para você sobre o nosso, nossa geração de emprego e renda. Começou a funcionar no Polo Industrial de Manaus uma nova fábrica de placas e baterias para computadores e celulares. E ela vai gerar, gente, quase 300 empregos diretos. Olha que notícia maravilhosa. Dá o play aí, Cris. É a primeira unidade em Manaus da indústria de componentes que vai atender a Positivo Tecnologia, companhia que tem tradição na produção de aparelhos para o ensino, por exemplo. A fábrica de Manaus tem capacidade para produzir 1.100 componentes por hora. Aqui vão ser fabricadas placas e baterias para computadores e celulares. 270 empregos diretos vão ser gerados. São 1.500 indiretos. Acredita no Porto Seguro, que são os incentivos da Zona Franca, que são resguardados pela Carta Maior, a Constituição Federal. E acreditou, inaugurou, gerando emprego e renda para o estado do Amazonas. A fábrica foi inaugurada hoje com uma cerimônia. Conseguimos unificar a nossa capacidade produtiva aqui. Isso dá ganhos logísticos, dá ganho econômico, ganhos de todo tipo. E só fizemos isso porque acreditamos. Testamos com a grande fábrica de computadores e smartphones e agora com a fábrica de componentes. A companhia pretende ainda fazer novos investimentos no polo industrial de Manaus e contribuir com a educação, ciência e tecnologia. E investimentos como esse, sem dúvida alguma, ajudam a alavancar o crescimento da nossa economia. Nós estamos plenamente satisfeitos e felizes com a Positivo, que acreditou e que acredita no nosso modelo Zona Franca e que tem ampliado seus investimentos aqui na nossa cidade. Por meio de uma parceria com a empresa, o Corpo de Bombeiros agora vai usar um aplicativo para chamada de emergência. Ele é georreferenciado e indica o ponto exato da ocorrência. Ele foi desenvolvido por um bombeiro aqui do estado. Nós já vamos trabalhar com esse aplicativo, o sistema já está pronto. A gente já está utilizando o sistema em cara de experimental internamente. E agora a gente vai configurar os equipamentos que chegaram, que foram doados agora para implementar o sistema. O aplicativo começa a funcionar no dia 4 de outubro e não vai substituir os chamados pelo 193. Como o Geo referencia a posição do solicitante, a gente tem como chegar lá no solicitante de forma mais precisa e diminuindo o tempo de resposta. E o aplicativo também você pode ter determinadas informações, tipo assim, como conter uma hemorragia. Ele vai ser lançado daqui a uma semana e será disponibilizado para smartphones com sistema Android. Todo mundo se adaptando à tecnologia. Isso é que é bom, viu? É usar a tecnologia a favor do serviço público e principalmente agilizar todas as dificuldades que a gente às vezes enfrenta no dia a dia, principalmente o corpo de bombeiros aí, que a gente sabe que é dificuldade de clima, de distância, de trânsito, tudo isso. E vai ajudar e muito nesses atendimentos. 12 horas e 15 minutos. Olha, gente, vou te falar uma coisa, viu? Thaís às vezes desafia a gente. E o Economiza Manaus também. Vou te dizer, viu? Thaís, o que é que tu tá aprontando, Thaís? Que eu já tentei enfiar o tempo nesse bolo sei quantas vezes. Thaís Magalhães no Economiza Manaus. Fala com a gente. É isso mesmo, Marcia. E hoje eu vim em dose dupla, né? Porque a gente trouxe uma oferta daquelas de quebrar a dieta de qualquer pessoa. Isso porque minha xará, Thaís Tortas, veio aqui acompanhar. E ela tá oferecendo no economizamanaus.com.br a torta artesanal de chocolate com cobertura de chantininho de R$100,00 por R$79,99. Ainda tem um bolo para aniversariante de pasta americana ou chantininho mais 10 cupcakes personalizados de R$120,00 por R$99,99. Só que assim, a Thaís Tortas, ela trouxe esse Naked Cake que vai entrar também como promoção de oferta lá no Economiza Manaus e vai falar pra gente qual que é o recheio dessas tortas, né, Thaís? Nossa, esse Naked Cake eu trouxe, todo mundo gosta. É um recheio de brigadeiro branco com pedaços de morango artesanais, olha. E é uma delícia, super recomendo, né? Foi difícil manter o bolo assim intacto, a torta intacta até chegar aqui nesse momento. Foi complicado, todo mundo pensando que eu não queria. Eu acho que caiu, caiu o morango aqui do lado. Agora, Thaís, eu vou te pedir pra você falar com a Thaís aí, com a tua xará, e pedir pra ela explicar que negócio é esse de chantininho. Ela não falou errado, é chantininho mesmo, né, Thaís? É, o meu chantininho eu faço com o chantininho gelado, leite em pó e outros ingredientezinhos pra dar um saborzinho a mais, né, gente? Olha, quem não gosta de leitininho, né? Leitininho virou brigadeiro, leitininho virou recheio, leitininho virou tudo. E o recheio dela também, é leitininho com morangos. E por quanto, olha, vou te falar, viu, os morangos todos são, estão aí? Todos. Todos os morangos estão contados, estão auditados esses morangos? Quase que pegam um ali, olha. Repete o preço de novo aí, por quanto esses dois bolos à torta e o bolo estão saindo no Economiza Manaus, Thaís? Ó, um tá por 120, de 120 por 99 reais, 99 centavos, e outro de 79 reais por 69 reais. Show! Tudo isso e muito mais você encontra no Economiza Manaus, né, Thaís? Exatamente, Economiza Manaus, lembrando que não é compra coletiva e você, além de encontrar os cupons no site, você também pode encontrar impresso diariamente nos jornais em tempo e agora ou ainda no aplicativo do Economiza Manaus. Obrigada, Thaís, agora, veja as dificuldades da pessoa, né? A pessoa tá com a Ed Sabor Natural aqui comendo um guacamole natureba e já tá de olho no pecado, né, gente? Gente, olha, é como a Ed diz, que sabor, que paladar pervertido que a gente tem, né, Ed? A gente vai pro intervalo enquanto eu vou comer mais um pedaço desse bolo aqui do chantininho. Eu quero experimentar o chantininho, porque eu nunca experimentei o chantininho. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente tá de volta. A gente tá pedrado se tem guacamole, aqui também tem... Música Legenda Adriana Zanotto